Salmos 47 Nossa fortaleza E o socorro bem presente Nós ambos Refúgio É um lugar onde a gente vai Para se resguardar Para se esconder Para estar seguro ali E ele está falando Eu sou o seu refúgio Se você precisa de um lugar Para se guardar Para se proteger Para estar seguro Eu sou o seu refúgio E ele diz Eu sou também a sua fortaleza Fortaleza Ela fala sobre Uma cidade em qual não tem fortaleza Uma cidade fraca Fortaleza então fala de coisa forte De um lugar que é protegido De um lugar que tem fortaleza Igual o inimigo Ele não pode atacar E se o inimigo ele vem para atacar Ele vem para combater Ele vai olhar e vai pensar Eu não posso ali contra ele Por quê? Porque tem refúgio ali Tem fortaleza ali Olha Então o inimigo ele não vem ali Porque ele tem um Ele é o da sorte Ali é um lugar onde tem fortaleza E eu fui ver um pesquisa Um pouco sobre refúgio E eu acabei descobrindo que na Síria Eles estavam se refugiando Porque lá está tendo guerra E uma muda que eles podem se refugiar E uma muda que eles podem se refugiar É um sub-solo Aí ele está acabando mais de 200 pessoas Se refugiando ali Mas a gente sabe muito bem Que não existe outro lugar E uma muda que você possa se refugiar do que em Deus Ele não existe na Terra Um lugar onde você possa se refugiar do que em Deus Aleluia 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 Eu sou o seu refúgio Eu sou a sua fortaleza De quem mais você precisa Aleluia 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 E eu estou dizendo e falando Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia E está aqui sentindo mais comigo Porque a gente deu de fé Eu sou o seu refúgio Eu sou a sua fortaleza E também do mundo Enquanto você mais precisar Pode contar comigo Enquanto você estiver desesperado Achando que já não tem mais jeito Eu sou o socorro bem presente na hora da angústia Aleluia E eu vejo nessa palavra que Deus vai dizer De que você está precisando nessa loja Aleluia Aleluia Se você se esconder Eu sou o seu refúgio E o número uma forte De que oi Seldê Eu sou o seu refúgio Eu sou o seu refúgio A mulher Aleluia E que o governo Eu sou o recor активista na na rua Aleluia Lawrence E eu sou o seu refúgio Eu sou o meu refúgio Para a amor Eu sou o meu refúgio Então conta pra mim o que você precisa Conta pra mim o que você está me agradecendo Aidanla Porque eu tenho Aquilo que me 희be Te creio Só o recom Aquilo que ninguém pode fazer com vocês é o mesmo que vai mudar a história é o mesmo que vai mudar a vida é o mesmo que vai mudar então, filhos eu sou o socorro bem presente na hora da angústia e quando nós vemos precisamos de um amigo e ninguém se encontra lá no momento que a gente mais precisa mas agora Deus vem simplesmente vir e fala eu sou o socorro mas não sou do que é socorro eu sou o socorro bem presente e quando falo de presente eu falo de um verbo e esse verbo eu adoro aleluia eu estava dizendo eu sou o socorro mas eu sou o socorro bem presente e no momento que você mais precisa aleluia eu vou estar do teu lado aleluia eu vou ir todos os dias abandonar mas quando você mais precisa pode contar comigo pode contar comigo porque eu sou prefeito eu sou prefeito eu tenho a sua vida e eu tenho a sua oportunidade